A partir de agora está entrando no ar, o Ferdão do Grafé. Produtos que você não encontra em qualquer lugar. Anabolizante de embalagem, pra você que tá muito frasco, 4,70. Nossa! Anabolizante de embalagem, pra você que tá muito frasco, é só 4,70. Pode comprar com meu primo. Olha que vai lá, vamos pra lá. Tá fraquinho ainda. O Ferdão do Grafé. Camisa regrata, só 82 reais na loja da Re. Compra que ela vai ficar muito grata, hein? Camisa regrata, só 82 reais na loja da Re. Compra que ela vai ficar muito grata, hein? Olha, eu também não... Desculpa. Desculpa qualquer coisa, exatamente. O Ferdão do Grafé. Violão, tá caminhando e que o Mickey toca, viu? 2.300 reais. Violão, tá caminhando e que o Mickey toca. 2.300 reais, ó, Dex. Ó, Dex ou Narizex. Olha aí, vixão, a minha... Sei lá, amor de Deus. Ofertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar. Esportes radicais da cantora americana Skate Perry, só 100 reais. Esportes radicais da cantora Skate Perry, só 100 reais. Muito bem, parabéns, mas... Ofertão do Grafé. Calota na promoção. Se comprar ou não comprar, você roda do mesmo jeito, 17 reais. Olha isso aí. Calota na promoção. Se comprar ou não comprar, você roda do mesmo jeito, é só 17 reais. Compra o meu primo, dá o calote nele, não. Isso, dá o calote não. É, ofertão... Ofertão do Grafé. Barra de metal, barra de madeira, barra de... Pra você ajudar a segurar essa barra que ia gostar de você, só 82 reais. Barra de metal, barra de madeira, barra de... Pra você ajudar a segurar essa barra que ia gostar de você, só 82 reais. Se continuar cheia de manias, desculpa qualquer coisa. Olha aí, que coisinha. Nossa negra. É isso aí, o pessoal que pediu pra você fazer, não foi? Pediu pra fazer com barra, né? Olha, que legal. Barra é o sobrenome da minha mulher. Ó. Ofertão... Ninguém perguntou nada, né? Ofertão do Grafé. Caminhão... Caminhão e irmã Afrodita com seis marchas e três fêmeas, 120 mil reais. Olha aí. Caminhão e irmã Afrodita com seis marchas e três fêmeas, 120 mil reais, Gonzo. E Gonzo, seu nariz, velho. Ofertão do Grafé. Cerveja do cantor americano Just Beer, só 20 reais. Nossa. Cerveja do cantor americano Just Beer, só 20 reais, viu, querido? É, Eduardo, toma pra poder fazer o programa. Ofertão do Grafé. Sabonete carinhoso, pra você que é um dove de pessoa, sete reais. Nossa senhora. Sabonete carinhoso, pra você que é um dove de pessoa, só sete reais. Compa com o meu primo, que é um look só lá, viu? Nossa. Não, passa um sabão nele agora, mas. É isso aí, que febo. Ofertão do Grafé. Parto normal na clínica da doutora Ana e do doutor César. A única que faz parto normal com César e Ana, só setecentos e oitenta e dois reais. Nossa senhora. Parto normal na clínica da doutora Ana e doutor César. A única que faz parto normal com César e Ana. É isso aí. Só setecentos e oitenta e dois reais. Se foi lá que você pariu, desculpa qualquer coisa. Olha aí, que pariu, velho. É isso aí. Ofertão do Grafé. DVD Vítor e Léo com as imagens do sapo que caiu na lagoa, cinquenta e seis reais. DVD Vítor e Léo com as imagens do sapo que caiu na lagoa, cinquenta e seis reais, Chester. Ah, Chester, seu nariz também, velho. Olha aí o sapo. Olha ele aí. Pronto, acabou o sapo. Ofertão do Grafé. Pamonha do Emílio Santiago, só que cinco reais. Nossa. Pamonha do Emílio Santiago, só cinco reais, viu? É, isso aí que descansa em paz, esse grande cantor, viu? Grande nome da nossa música. Ofertão do Grafé. Carteira de motorista, carro orista, caminhão orista, patinete orista, cento e setenta reais. Carteira de motorista, carro orista, caminhão orista, até patinete orista, só cento e setenta reais. Compa com o meu primo, não derrapa, não? Legal, não derrapa, não, mano. Ofertão do Grafé. Revisteiro de banheiro. Banheiro, pra você colocar a revista quando estiver lá no banheiro, só dez e oitenta e dois. Olha aí, cara. Revisteiro de banheiro. Pra você colocar a revista quando estiver lá no banheiro, só dez e oitenta e dois. Se não tiver afim de ler, desculpa qualquer coisa. É isso aí, dá um agão, né? Às vezes tá lá, dá afim de ler, dá um agão, sei lá o que você vai fazer. Ofertão do Grafé. Sacolinha com cobertor pra pão dormido, doze reais. Olha, sacolinha com cobertor pra pão dormido, doze reais, ledão. Ih, que ledão, o quê, meu irmão? Ofertão do Grafé. Xícara e religiosa da Atriz Global. Ô, Glória, Pires, só quinze reais. Xícara e religiosa da... Não, já tá bom, já, brigadão, viu? Ofertão do Grafé. É. Cafeteira do Outicusto. O café é doce, mas o preço é salgado, oitenta e sete reais. Oxê. Cafeteira do Outicusto. O café é doce, mas o preço é salgado, oitenta e sete reais. Tenha filtro e compra com o meu primo. É isso aí, o verdão do Grafé. Camisa infantil do Palmeiras, custa só um pouquinho, só cinquenta e oitenta e dois. Camisa infantil do Palmeiras, custa só um pouquinho, só cinquenta e oitenta e dois. Se você não tá, se pôr o Palmeiras, desculpa qualquer coisa. Olha aí, um pouquinho. O verdão do Grafé. Tênis feminino Mizuno, novo tênis da Fiat, oitocentos e trinta reais. Tênis feminino Mizuno, o novo tênis da Fiat, oitocentos e trinta reais, Tamires. O Tamires não, o verdão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar, acabou. Olha, muito bem. O verdão do Grafé. É que será que eu quero no vento, não tem mais. Ó, gente, ó, tá chegando mais um jogão no Mineral.